Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pome em mim, pome em mim Não se perca não Dentro do meu coração Pome, pome, venha me encontrar A saída é você me amar Pome em mim, pome em mim Não se perca amor Dentro deste circo Sou seu protetor Quando a dor chegou Fui quem te apressei E com carinho As lágrimas sequei Pome em mim, pome em mim Não se perca não Dentro do meu coração Pome, pome, venha me encontrar A saída é você me amar Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!